Laminia Mal foi eleito o melhor jogador jovem do mundo no prêmio da bola de ouro aos 17 anos. O jogador do Barcelona é o mais jovem a vencer o troféu Copa, entregue ao melhor de idade sub-21 desde 2018 pela revista France Futebol. Estou muito orgulhoso de vencer este prêmio. Quero agradecer aos meus pais que me apoia sempre. Agradeço também aos meus companheiros e ao Barcelona, disse o atacante. Bom, após se tornar titular de Barcelona com direito a sete gols e sete assistências, quando ainda tinha 16 anos, em 2023 e 2024, Yamal foi sensação da Espanha na Eurocopa. Ele marcou um gol e serviu seus companheiros quatro vezes para também ser eleito o melhor jovem do torneio. O único brasileiro entre os indicados ao prêmio de melhor jovem, Sabinho ficou com a quarta posição. O atacante ex-atlético mineiro se destacou com a camisa do Girona na temporada passada e foi contratado pelo Manchester City de Pepe Guardiola por 25 milhões de euros, cerca de 154 milhões. Fica online aqui. Aqui tem jornalismo com credibilidade.